Voltando aqui, vamos acionar, olha pra você ver, só pra matar a gente de inveja, né? Camila Rodrigues está com uma câmera embaixo. Agora dá uma olhada do drone, olha só pra matar a gente de inveja, né? Olha, não, olha essa imagem, olha essa linda imagem do drone, mostrando aí as praias de Aruanã, as belezas da cidade. Olha o nosso mar, o mar dos goianos do Rio Araguai, essa imagem ao vivo pra você que tá ligado aqui no Balanço Geral. Essa imagem feita aí, né, que o drone tá mostrando ao vivo pra gente, já tem barracas sendo montadas, sendo construídas. E olha aí, já dá pra gente ter aquele sinal do que vai ser essa grande festa, essa grande temporada. Olha aí, olha, imagens também aí mostrando já alguns ranchos, né? Onde certamente muitas famílias vão aí ocupar e já tem aí, ó, né? Já estão construindo a estrutura pra montar as barracas. Então, de um lado, você acompanha imagens ao vivo do drone. Ali do lado direito, a câmera que tá embaixo também, mostrando pra você as belezas. E agora, a beleza e a simpatia de Camila Rodrigues, que tá matando a gente de inveja. Camila, conta pra gente, assim, como é que é o clima? Já tem gente chegando na cidade ou, por enquanto, são os moradores se preparando e organizando as barracas e ranchos aí? Olá, Arius, o pessoal costuma dizer que minha vida nessa televisão é fácil, mas é mesmo. Vou deixar vocês ouvirem o barulhinho aqui quando a gente anda na água, ó. Que delícia! Muito obrigada por essa oportunidade e por essa pauta. Por enquanto, aqui na cidade de Aruanã, a gente só percebe a movimentação dos ribeirinhos mesmo, montando essa parte de estrutura mesmo, o rancho. A gente tá vendo, inclusive, uma embarcação que tá chegando agora ali com essas palhas, porque eles estão montando ainda, né, fazendo toda a parte de forragem aqui do telhado, desses ranchos que vão abrigar tanto barracas quanto estruturas mais elaboradas, né? Inclusive com banheiro, quartos com ar condicionado. Então a gente percebe mais a movimentação de ribeirinhos, né? Agora até aqui o final de junho, mais ou menos, é isso que a gente vai acompanhar. Eles demoram cerca de 40 dias, mais ou menos, começaram nesse mês de maio, a montar, fazer toda essa parte aqui estrutural pra receber esses turistas que vêm pra cá. Vou conversar com a Taíde, que tá aqui, que é um ribeirinho, comerciante, montador é tudo, segundo ele. E pra falar um pouquinho mais da gente, a gente tá na Praia do Cavalo, né, que este ano tá com a extensão um pouco menor de terra, de areia, mas eu consigo perceber que algumas estruturas, ou loares, ainda dentro da água, ou seja, a água ainda vai baixar um pouco mais, né, Taíde? Muito obrigada pela sua participação, boa tarde pra vocês. Obrigado. Pois é, vai abaixar mais uns 10 metros pra frente aí, né, agora que a gente começamos a montar, porque esse ano atrasou muito por causa da chuva que teve muita, né, e demorou mais secar o rio, mas vai dar certo, vai ficar bom essa Praia do Cavalo, e esperamos toda a galera aí de Goiânia aí, região aí, Goiás aí, inteiro pra participar com nós nessa temporada aqui, viu? Vai dar muita gente e vai se prometer, bom. Taíde, aqui a gente tá mostrando as imagens ao vivo do Juscelino Noleto, loares, essa parte de estrutura, a gente tá na Praia do Cavalo 1, mas tem a Praia do Cavalo 2, que fica aqui, logo, logo a gente vai mostrar pra vocês, porque é uma faixa de areia que se estende até o outro lado aqui, então dá pra vir muita gente mesmo, aqui fica lotado, é uma das praias, loares, como eu disse naquela hora, mais bombadas aqui de Aruana, ali, ó, ela segue toda a extensão, essa faixa de terra, e emenda com a do fundo ainda, ainda tem uma faixinha de água passando no meio das duas, né, entre a Praia do Cavalo 1 e a 2, mas eles acreditam que essa água vai baixar ainda mais e vai continuar, a gente vai ver mais faixas de terra aqui, muita gente vem pra cá, é realmente aqui, vira o freio, vamos dizer assim, né? A expectativa aqui é muito grande, vai dar muita gente aqui esse ano, entendeu? Vai ter vários showbão aqui na cidade de Aruana, e pode vir um povão aí que vai caber todo mundo aqui na Praia do Cavalo, tá entendendo? O ranchão da Taíde que esperando vocês aqui, pra servir vocês o melhor possível aí, e vocês estão convidados, viu, o povo do Goiás aí, virem pra Praia do Cavalo aqui em Aruana, hein? A Taíde, aqui são várias modalidades, né, de abrigo, tem como a pessoa escolher um rancho assim, que vocês montam, ficam na sombra, e tem aquela pessoa também que não quer rancho, que quer vir acampar, né? Como é que funciona assim? Aí ela vem, traz a barraca dela, monta onde ela quiser? É, exatamente, se precisar da sombra do ranchinho, a gente tem os ranchinhos também, se não quiser, acampa, vão se pôr na tenda, ou no guarda-sol, ou na barraca de campo, entendeu? Não precisa ter rancho, aqui é gratuito, aqui ninguém proíbe ninguém de acampar, entendeu? Só os ranchinhos que a gente faz, que a gente aluga. Agora, média de preço, assim, pro pessoal que tá acompanhando a gente, pra gente entender um pouco como é que funciona esse aluguel aqui do rancho. É uma família que quer vir aí, vamos dizer, quatro pessoas, pra passar cinco dias aqui em julho. Quanto que ela vai pagar por uma estrutura dessa daqui pra ter sombra? É uma sombrinha dessa aqui, ó, você vai pagar a faixa de 250 por dia, né, 300 por dia o máximo. Tem rancho que cabe 20 pessoas, tem rancho que cabe 30, 40 pessoas. Então aí varia de quantas pessoas que vem e o tamanho do rancho que ele precisa. Agora a estrutura aqui, Luares, essa parte ambiental também é muito importante, você citou no começo, né, eles fazem com bambu. Então tudo isso aqui, depois que acaba, é retirado daqui, né, não fica nada aqui na praia pro rio subir e seguir seu fluxo normal, né? Exatamente, a gente deixa a praia, o jeito que a gente pega, limpinho, sem lixo, sem paia, sem bambu, sem madeira, sem nada. A gente leva tudo pra rua, tá entendendo? E consome os lixos, a gente leva, a prefeitura também tá de parabéns, né, porque o trabalho que eles apontam aqui pra nós, limpa, não deixa lixo nenhum na praia, tá entendendo? Mantenha limpa e vamos preservar a natureza, todos nós. Se todo mundo fazer a sua parte, não sobra nada pra ninguém, né? E cada um faz a sua parte e manter o Araguaia limpo, as praias limpas, todo mundo quer isso aí, né? E aí, mantendo esse ano limpo, o ano que vem tem mais, né? E aí, Luares, o Atá estava aqui, ah, esse ano o Luares vai vir? E aí fica aí a pergunta, esse ano você vai vir, ó, pra você telespectador, a gente tá montando aqui uma Arena Record, a partir de julho, vai ter muita animação, vai ter nossos apresentadores aqui também, a gente quer saber, o Luares vai vir? Vai desfrutar dessa beleza aqui junto com a gente? Claro que eu sei, claro que vou, né? Me convocaram pra dois finais de semana, eu já pedi mais um, né? Tô dependendo aí da autorização de mais um final de semana, mas dois finais de semana, isso já tá garantido. Eu não tenho a moral que a Camila Rodrigues tem, porque a Camila é comendo torresmo, é churrasco em Paraguai, aquela coisa toda, eu não tenho a moral que a Camila Rodrigues tem, mas dois finais de semana, pelo menos, eu tô garantido aí. Ô, Camila, agora me esclarece o seguinte, a temporada do Araguaia, ela gera mais dinheiro, mais renda para os moradores, que constroem barracas e tudo mais, antes, durante ou depois aí da temporada, já que tem aquelas pessoas também que adoram ir após a temporada, lá pra agosto, né? Que é mais tranquilo. Quando é que eles ganham mais dinheiro? É nesse momento agora da pré-montagem, das estruturas e tudo mais, durante a festa, ou aquelas pessoas que vão pra lá? Porque mês de agosto é lotado também o Rio Araguaia. Olá, eles têm rancho aqui que fica até setembro, viu? Principalmente com os pescadores. Ataíde, vocês ganham mais dinheiro? Antes, durante ou depois da temporada, ou o tempo todo? Como é que funciona? Aqui mais, aqui o Fox, mesmo é meio de julho, né? Durante, então? Durante o meio de julho. Passou o meio de julho e fica fraco. Aí vem o pescador, tá entendendo? Aí os pescadores vêm, mas é pra pescar mesmo, não é pra gastar, não. Agora o meio de julho, o meio de julho o povo vem pra gastar, viu? E o Eloares tá aí, ó. O Eloares tá convidado aí, no meio de julho, nós aqui, hein? Ele disse que vai vir durante dois finais de semana. Dois finais de semana tá bom demais. Você vem aqui no rancho tomar aquela cerveja gelada com nós, hein? Muito obrigada pela sua participação, Ataíde. Então é isso. Tem rancho, o Eloares, que fica aqui até setembro, justamente por conta dos pescadores que aproveitam, né? Aqui a gente tem os troféus aí dos pescadores que é a Pirarara, né? A Piraíba também. Então eles ficam aqui justamente pra poder buscar, pescar esses peixes, claro, devolvendo depois eles pra natureza, mantendo a natureza viva. Então a parte do foco deles aqui, desses comerciantes, é justamente em julho, que é realmente o mês que mais atrai gente por aqui. A expectativa de junho e julho, um milhão de pessoas passando nessa temporada araguaia deste ano. Ô, Camila, próxima entrada sua, eu queria que você me respondesse só uma pergunta. Tem muitas pessoas aqui falando dos mosquitos. O que que os bombeiros, o que que os moradores aí, que dicas que eles dão pra gente, pra gente não sofrer com os mosquitos, por exemplo, que costuma pegar a gente normalmente no final da tarde. Que os bombeiros estão aí trabalhando, de camiseta, bermuda, os moradores também, né? O pessoal, qual a dica que eles dão pra gente, né? Antes de ir pro Araguaia, pra gente lidar bem com os mosquitos aí. Você vai responder pra gente daqui a pouco, viu? Aliás, tem muitas pessoas fazendo essa pergunta pra mim aqui. Não, gente, tem alguns segredinhos, tem algumas coisas aí, mas a Camila vai trazer a dica de quem já está no Araguaia e vai informar pra gente. Combinado? Obrigado, Camila, até daqui a pouco. Olha, gente, que delícia ver essa imagem aí do drone do Rio Araguaia. Abre pra gente, Elias. Olha aí, gente. Olha aí, essa imagem ao vivo pra você que está acompanhando aí. Camila, essa imagem que o drone está mostrando é a Praia do Cavalo? Loares, sim, a gente está conseguindo ver, inclusive, o equipamento aqui do Giovanni do drone é a Praia do Cavalo, sim. A gente consegue ver toda a extensão de terra aqui de uma das praias mais buscadas pelos turistas desse ano, viu, Loares? É, realmente a praia ficou menor, a Praia do Cavalo ficou menor, né, do que a última vez que a gente foi, mas certamente vai ter outras praias aí pra as pessoas buscarem também. Daqui a pouco a gente volta aí direto de Aruanã, às margens do Rio Araguaia, né, onde nós vamos, claro, a Record vai estar lá presente com eventos, muita coisa bacana que a gente vai anunciar logo, logo pra você. E aí